Então vamos lá, toque de 5 segundos. Ei, Gabriel, diga. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Legal. Vamos começar a nossa aula e daqui a pouquinho eu vou falar dos combinados, hein? Então lá, atenção para o toque de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Oferecimento Vivo, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nesterini, Johnson & Johnson, Bahia. Se a mãe estiver pertinho, ela vai achar assim. Ei, menino, você está assistindo a aula ou não? Você está assistindo o jogo? Não, fala que é o tio de filosofia que está fazendo aí. Sejam todos bem-vindos. Então vamos aos combinados da nossa aula. E tenho certeza que vai ser bem legal. A primeira coisa é você ter aí na sua mão a apostila volume 2. Estamos encerrando hoje a nossa apostila volume 2, ok? Isso mesmo. Então nós vamos agora ao seguinte. Ah, ok. Seja bem-vindo aí todo mundo. Boa, boa, boa. Deixa eu anotar aqui. Ah, que bacana, que bom. Então vamos lá. Ah, seja bem-vindo todos aí. Primeira coisa, apostila volume 2, para a gente encerrar hoje a nossa apostila. Tia que está falando aqui, anotando. Pessoa que está anotando o nome, fica à vontade aí. Ok? Precisa fazer algum procedimento antes de eu começar a aula? Não, né? Qualquer coisa pode me interromper aqui. A pessoa que está anotando aí os nomes das pessoas que estão presentes, os alunos que estão presentes, ok? Muito bem. Então, começando. Gabriela, eu posso falar? Ei, Gabriela? É. Boa tarde, Gabriela. Diga. Boa tarde. Cadê a corujita? Ah, então vamos começar a nossa aula e vamos chamar. Então, antes de agora, apertem os cintos, quer dizer, não tem cinto, né? Sentem-se na cadeira e vamos começar a aula. Microfone agora off, câmera off, o chat também off, mas fica tranquilo. Então, lá no final da aula, a gente vai abrir para você poder fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas, fazer perguntas para a corujita, mas lá no final da aula, tá bom? Vamos tocar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Então, muito bem. Olá, crianças. Gabriela em companhia. Aqui é a corujita. Amiga da padaria. Olá, corujita. Boa tarde. As crianças, então, vão acompanhar agora o encerramento da nossa aula no volume 2. Que legal. Então, aumente o volume. Já pode ser até o 2? É, porque o volume 2 não é a altura do som, não. O volume 2 é a postila que é volume 2. Então, aumente o volume 2. Tá bom, corujita. Corujita, filosofia. Amigo da padaria. Não, corujita. Filosofia, amigo da sabedoria. Eu sabia, eu sabia. Pensar, criar e cuidar. Pensar, criar e cuidar. Nós vamos fazer essa brincadeira do pensar, criar e cuidar lá no final da aula. Tudo bem, corujita? Eu queria agora, eu queria agora. Agora, tá bom, mas vai ser lá no final. Então, tá bom. Então, tá bom. Tô indo pra lá. Tô indo pra lá. A postila de filosofia, volume 2. Página 18, 19 e 20. Eu disse, volume 2. Página 18, 19 e 20. Na aula anterior... Nós destacamos essas figuras. Vou chamar logo a minha amiga pra saber se ela também fez essa atividade. Tá, 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 tá. Olá, tia. Boa tarde. Boa tarde, Kika. Bom, eu fiz essa atividade. Eu descasquei a feruguinha. Não, não. Não é descascar a feruguinha. É destacar a figura. Isso. Eu descasquei a feruga. Não, Kika. Descascar a... Não, errei também. Destaque a figura. Sim, eu gostei muito de cuidar. Eu gosto de cuidar. Gosto de cuidar dos meus cabelos. Ei, calma. Calma, tá bom. Gosto de cuidar da minha roupa. Muito bem. Gosto de cuidar da minha saúde. Gosto também de cuidar da minha beleza. Oh, legal. Você tá precisando se cuidar da beleza, tio. Brincadeirinha, brincadeirinha. Oh, tudo bem, tudo bem, Kika. Você gosta de cuidar de bebê? Bom, aqui em casa não tem bebê. Mas quando eu vou lá na casa da minha tia, tem um bebezinho lá e a gente cuida dele. É bem legal. Gosto de cuidar de mim mesmo. Gosto de cuidar da saúde. Gosto de cuidar da amizade. Sim, Kika. Que legal. Bom, cuidar dos sentimentos. Cuidar dos sentimentos. Cuidar dos pensamentos. Isso mesmo. Cuidar dos pensamentos. Muito legal. E aí, Kika, nós fizemos então essa atividade que foi lá na página 16, onde a gente tinha que colocar alguma palavra que tivesse semelhança com a palavra cuidado. Ah, eu lembro. Eu coloquei a primeira palavra limpar. Porque quando a gente limpa, a gente cuida. Quando a gente limpa o brinquedo. Quando a gente limpa alguma coisa que está cheia de poeira. Uh, legal. Nós estamos agora na página 16 da apostila volume 2, revendo uma atividade que foi feita na semana passada. É verdade. Página 16. O número da página sempre vai estar embaixo, ó. Aí, na projeção. Que legal, Kika. E qual é a outra palavra? A outra palavra é amor. Quer dizer, amar. Quando você cuida, você ama. Não é isso. Quando você ama, qualquer coisa serve. Opa, tá bom, Kika. Para relembrar. Lembrar. Legal. Limpar e amar. E quais são as outras palavras? Arrumar. Tenho que arrumar o quarto. Você ficou triste? Não. Eu estou super, hiper, mega feliz. Ah, tem que arrumar o quarto. Tem que, é. Não pode deixar bagunça no quarto, viu? Então tá bom. Eu tenho que arrumar o quarto. Tem que guardar. Guardar? É, guardar é cuidar. É mesmo? Quando você coloca, então, assim, a postila dentro da mochila, você está guardando a postila dentro da mochila. Nossa! Agora eu fiquei preocupada. Preocupada por quê? A minha mãe pediu para eu colocar aqui, para eu cuidar do meu irmãozinho. Eu vou ter que botar ele dentro da mochila. Não, não, não. Você não vai ter que colocar o seu irmãozinho dentro da mochila, não. Tá bom? Ok? Na semana passada, nós vimos, então, ainda na página 17, o ensinamento que o pássaro, quero, quero, aprendeu na sua história. Lembrando de que antes da gente chegar aí na página 18, 19, 20, nós estamos revendo, recapitulando algumas coisas da semana passada. E aí, na semana passada, nós conhecemos um pássaro, chamado pássaro quero, quero. Quero, quero. Quero, quero. Quero, quero. Tudo bem? Quero. Quero, quero. Hum, desculpa, viu, gente? Mas ele só sabe falar quero. Não. Quero, quero. Quero. Ah, é? Sim. Agora ele fala quero, quero. Ele fala quero, quero. Duas vezes. Quero pra mim e quero pra você. O bem que eu quero para mim, eu quero pra você também. Eu quero, quero, quero. Quero, quero. Quero, quero. Quero, quero. Tá bom, quero, quero. Quero, quero. Um abraço aqui. Quero, 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 quero. Tá, jóia? Depois você volta. Quero, quero. O quero, quero que antes eu queria coisas pra ele. Mas depois a coruja falou pra ele. Você deve desejar o bem pra você. E para o outro também. Um ao outro ajudou. E o seu irmão disse, esforça-te. Parabéns aí aos combinados. Microfone off, câmera off. Muito legal. Vamos seguindo aqui. Agora sim, Gabi. Chegamos na página 18. Hora de filosofar. Para isso precisamos prestar bastante atenção. E para prestar atenção, vou chamar então um filósofo que vai vir aqui falar conosco. O doutor Ari. É, doutor Ari. Vem aqui, doutor Ari. Olá, caro alunos. Eu sou o doutor Ari. Eu sou um filósofo. Muito bem. Vamos acompanhar contigo. Preste bastante atenção. O que vamos aprender na página 18. A primeira coisa. Vamos ler. Você com a página 18. Está sim. Hora de filosofar. Pensando no ensinamento que o quero-quero aprendeu. Quero-quero. Quero-quero. Observe. As situações indicadas a seguir. Vamos então conversar sobre as perguntas que acompanham cada situação. A primeira coisa está aí. Ana contou um segredo para a Júlia. Oh, Ana. Júlia. Deixa eu contar um segredo para você. Então ela contou. A grande questão é que depois, mais tarde, a Júlia contou esse segredo para outras pessoas. Aê, pessoal. Ela só deixou contar um segredo para vocês. Que a Ana me contou. Kika. Vem aqui, Kika. Tio. Como é que a Ana deve ter ficado em Kika? Ah, ela deve ter ficado bem triste. Porque ela confiou na amiga. E a amiga espalhou o segredo para todo mundo. É uma atitude que a gente tem que tomar bastante cuidado. E muita atenção. É verdade. Isso já aconteceu. Tá bom, Kika. Vamos a outra imagem ainda, na página 18. Pedro, Kika, não trouxe o lanche. Ah! Ah! O Pedro não trouxe o lanche. E agora? Calma. A Luísa dividiu o lanche com ele. Dividiu? Repartiu? Quer dizer, multiplicou. Igual os pães e os peixes. É, ela repartiu. Como é que o Pedro ficou? Claro. O Pedro deve ter ficado muito feliz. Eu também ficaria. Que bondade. Que ação boa. Que solidariedade poder repartir com alguém que, naquele momento, estava passando por apuros. Esquecer o lanche. É, não ia dar tempo da mãe levar. Que bom que a Luísa ajudou. Ele ficou muito feliz. Muito bem. Agora, veja ainda na página 18. Os amigos de Bianca inventaram um apelido para ela. Tadinho da Bianca inventaram um apelido para ficar colocando o apelido assim nos amiguinhos. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Viu? É muito ruim e não pode. Quero, quero, não pode. Quero, quero, não pode. Quero, quero. Vocês dois estão demais hoje, viu? Bom, com certeza a Bianca ficou muito triste por conta dessas coisas. Uma ação e uma reação que ela ficou. Por isso, a gente precisa pensar e repensar. E prestar bastante atenção no que a gente está falando e no que a gente está ouvindo. E, por isso, cuidar do outro, cuidar do próximo, para a gente não falar mal, não inventar coisas, não dizer a coisa que desagrada. Um amigo, um pai, uma mãe, a vovó. É verdade. Precisamos tomar muito cuidado. Muito bem. Na página, então, o restante da página, você também vai encontrar outros três exemplos. Veja aí, ó. Os colegas de Lucas não deixaram participar de uma brincadeira. Tadinho de Lucas. Deve ter ficado muito triste. Os meninos lá soltando pipa. Correia, 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 correia. É, os meninos soltando pipa não quiseram deixá-lo brincar. Laura não conseguiu fazer uma tarefa na escola, mas o irmão ajudou a menina. Uhum. Ai, 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 ai. Não, tio. Nesse caso, a Laura deve ter ficado muito feliz. Ai, que bom que o irmão dela viu que ela estava muito, muito difícil a matéria e foi lá e ajudou. Ah, Gabi, eu nem sei qual foi o apelido que colocaram. Não quero nem saber. Não é nem importante, às vezes, a gente ficar... Mas tudo bem. O Fernando caiu de bicicleta. Caiu de bicicleta. Os colegas foram lá correndo. Fernando, Fernando, Fernando. Só que o seguinte, quando os colegas chegaram perto, ao invés de ajudar, eles começaram a rir. O Fernando caiu de bicicleta. Aí, Fernando, você caiu de bicicleta. Não, tio. Não pode rir, não. Primeiro, bom, tem que ver se o Fernando se machucou, te feriu, se ralou. Tem que ajudar. Esse negócio, o Fernando deve ter ficado muito tristezinho. Tristezinho, desculpa, Fernando. Eu não queria rir de você, não. Nem vou fazer mais isso. Por isso, precisamos prestar bastante atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes. Bom, e se a gente viu que alguma coisa está errada, ainda é tempo da gente corrigir os pensamentos. Corrigir os pensamentos, tio? Vai passar uma borracha na cabeça? Nossa, na sua cabeça, tio, tem que ter muita borracha. Não, Kika. Não é passar uma borracha na cabeça, não. Corrigir os pensamentos. Vamos ler? Página 19 da apostila, volume 2. Quando pensamos sobre algo, podemos nos enganar. Por isso, é muito importante conversar a respeito dos nossos pensamentos. Afinal, uma boa troca de ideias pode nos ajudar a perceber e a corrigir os nossos enganos. Oh, corrigir os enganos. Isso mesmo, Kika. Bom, agora, na hora de filosofar, os pensamentos mencionados a seguir contêm alguns enganos, Kika. É mesmo? Mostra aí, mostra aí. Está aí na sua apostila, página 20. Descubra os enganos desses pensamentos e vamos fazer algumas sugestões para a gente corrigir? Vamos, vamos, vamos. A primeira coisa, diz assim. O alface do poema saiu voando. Ah, o alface saiu voando. Quer dizer, alface voa? Não, mas esse é da história. Quer dizer que, então, se o alface saiu voando, significa que o meu almoço também vai sair voando? Ah, ah, ah. Não, tio, estou enganado. O alface do seu almoço não vai sair voando, não. Deve ter sido um vento forte que bateu, que levou para lá. É verdade. Eu preciso corrigir, então. Calma, calma. O meu alface não vai sair voando. Vamos ao dois? Tá. Dois. Os passarinhos voam. E as moscas também voam. Ah, sim, até aí tudo bem. Então, Kika, quer dizer que as moscas são passarinhos? Não. Se as moscas fossem passarinhos, a gente tinha que botar as moscas na gaiola e passar o fumacê para os passarinhos e matar. Não, não, não. Vamos mudar nossa ideia, que essa ideia não está legal. Há um grande engano aí. Mosca é mosca, passarinho é passarinho. Como se diz, cada um conforme a sua espécie. Assim Deus nos fez. Mosca é mosca, passarinho é passarinho. Mosca é mosca, passarinho é passarinho. Mosca é mosca, mosca, passarinho é passarinho. Quero, quero. Quero, quero. Quero, quero. Tá bom, quero, quero. Venho aqui reivindicar que ele não é mosca. Ele é um quero, quero. Três. As pessoas não têm asas. É verdade. Eu queria ter asas. É, então quer dizer, se as pessoas não têm asas, então é impossível uma pessoa voar. Pode não voar, mas pode ir de avião, de licor, paraquedas, balão, de pipa. De pipa, de pipa, acha que não, Kiko. A gente tem que pensar melhor nisso daí. Quatro, Kika. A alface é um vegetal comestível. Eu gosto de alface. Então podemos comer qualquer tipo de alface? Não sei. A gente tem que descobrir. Será que pode? Não sei. A gente vai pensar, então, sobre isso também. Olha o cinco que legal. Eu não gosto de comer alface, Kika. Ah, tô brincando. É o que tá escrito ali. Eu gosto. Então quer dizer, se alguém não gosta de comer alface, significa que ninguém deve plantar e cultivar os alfaces? Não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Opiniões diferentes, gostos diferentes. Por isso a gente precisa respeitar aquele que gosta e respeitar aquele que não gosta. Mas sempre também respeitando a opinião e a sugestão dos pais. Porque sabemos que eles cuidam de nós e eles sabem o que é bom pra gente. Eu fico ensinando coisas boas. Neles a gente pode confiar. Que legal, Kika. Ufa, o passarinho está cantando na gaiola. Quero, quero. Quero, quero. Então, ele está feliz por estar em uma gaiola em vez de estar voando? Quero, quero. Agora é a sua vez de responder aí. Vou ler ali. Leia você, leia você. Quero, quero. Quero, 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 quero. Ah, desculpa. Ele só vai falar quero, quero. O passarinho está cantando na gaiola. Quero, quero. Quero, quero. Então, ele está feliz por estar em uma gaiola em vez de estar voando? Quero, quero. Quero. Quero, quero. Eu acho que foi a resposta dele. Foi essa pra gente. Agora, depois que a gente leu todos esses enganos e a gente acertou com os nossos pensamentos, na linha a seguir, Corujita, escreva uma frase contando o que você considerou mais importante estudar sobre os pensamentos. Sobre os pensamentos? Muita coisa legal. Pensar e repensar. Precisamos cuidar um do outro. E olha o que eu escrevi. Veja só a resposta da Corujita. É claro que aí você vai dar também a sua resposta. Mas observe agora, aí na página 19, a resposta da Corujita. Ela escreveu bem assim. Podemos pensar e repensar. Uau, legal. Você escreveu mais alguma coisa, Corujita? Escrevi sim. Podemos pensar antes de fazermos qualquer coisa. É muito importante, Corujita. Pensar e fazer antes de fazermos qualquer coisa. Que legal. Então, aluno aí do segundo ano, prestando atenção aí na resposta da Corujita. Claro que você também vai dar a sua resposta daquilo que você aprendeu ao longo desse dia. Bom, não foi apenas isso. Cuidar das coisas. Cuidar das pessoas. Cuidar da gente. Que bonitinho. Que pensamento legal, Corujita. Isso é muito bom. Por isso, eu gosto sempre de dizer. Filosofia, amigo, sabedoria. Pensar, criar e cuidar. Uau. Vamos então, alunos. Pensar, criar e cuidar. Na padaria. Vamos todo mundo junto? Pensar, criar, cuidar. Mais rápido. Pensar, criar, cuidar. Mais rápido ainda. Pensar, criar, cuidar. Muito mais rápido. Pensar, criar, cuidar. Mega. Rápido. Devagar. Pensar. Ana, tio. Guiar e cuidar. Diga, Ana. É. A gente pode abrir a câmera para a gente poder brincar agora no final da aula? Sim, daqui a pouquinho, tá bom? Nós vamos fazer isso. Vai ser legal. Boa sugestão da Ana. Legal. Antes aqui, Corujita, antes de despedir de você, queria saber, então, um recadinho que você poderia deixar para as crianças. Oh, crianças, sempre com cuidado. Se cuidando, cuidando do corpo, cuidando da saúde, cuidando um do outro também. Que Deus abençoe a vida de vocês. E agora vamos lá, porque chegou visita na minha casa. Oh, dona Corujita. Chegou visita na sua casa. É, é, Coruja Sol. Ei, Coruja Sol, tudo bem? Por que Coruja Sol? Oh, porque ela fica tremendo toda quando está no sol. Ela adora sol. Deixa eu ir lá. Oh, Coruja Sol. Por favor, por favor, por favor, venha cá. Oh, que legal. Agora sim, turminha. Bom, eu queria dar meus parabéns aí pelo comportamento de vocês. Pelo comportamento de vocês. E vocês aprenderam direitinho quando eu disse. Você precisa dizer o seu nome. Vamos lá, então. Que bonitinho. Vamos fazer, então, aquela questão do cuidar da natureza, cuidar do outro. Vamos fazer nossos seis. Vamos lá? Vamos fazer os seis, Gabriel? Vamos lá? Vamos lá, legal, João. Boa. Ping, 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 ping. Dois, Bernardo. Pong, 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 pong. Um, um. Betina. Ping, 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 ping. O dois, Isabelle. Pong, pong. Olá, Emanuel. O três. Ping, ping, ping. Ping, ping, ping. Ping, ping. Legal, Milena. Ping, ping, ping. E o quatro, João. Chuá. 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 Isso aí, Maria. Chuá. Cinco. Olha a chuva. A chuva está forte aí de vocês. Vamos brincar de estátua? Uau. Agora vamos fazer assim. Faz assim contigo. Agora. É a hora da onda. Um, dois, três. Olha a onda. Olha o mandão. Olha a bandinha. Eu não quero. Estátua. Estátua não. É legal. Criança que não obedece. Vira uma estátua de sal. Quero ver. Um, dois, três. Estátua. Uau. Uau.